O papéis, a maçã, a cola, cadê a cola? Sabe como vai ter que fazer? Tem que passar a cola no papel. Olha a papo graça meu. Tchau, tchau. Opa. Tudo bem. Passa aqui. A cola, não tem problema de cola a mão. Passa um no outro, vai. Passa aí, vai. Isso, que lindo. Passa aí, vai. Passa aí. Passa aí. Se inscreva. Se inscreva.